Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse aqui é o capítulo 12. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, habita-se em meio de uma casta de recalcitrantes, de gente que tem olhos para ver e não vê nada, ouvidos para escutar e nada ouve. É uma raça de recalcitrantes. Pois bem, filho do homem, prepara-te uma bagagem de imigrante e parte em pleno dia sobre seus olhos. Parte sobre os olhos deles, do lugar onde habitas para outro lugar. Talvez reconheça que são eles um bando de recalcitrantes. Prepararás a tua bagagem em pleno dia sobre os seus olhares, como um fardo de imigrante. E depois da noite, sobre os seus olhares, seguirás como um homem que parte para o exílio. Ante as vistas deles, farás um buraco no muro, pelo qual farás passar o teu fardo. A vista deles o carregarás aos ombros e sairás, pode escurecer. A fronte velada, de modo que não vejas a pátria. Faça assim de ti um símbolo para a casa de Israel. Fiz como me ordenara. Em pleno dia, deixei os meus afazeres, preparei uma espécie de bagagem de imigrante. Em seguida, à noite, furei a muralha com minha própria mão. Após isso, quando se fez noite, pus minha bagagem nos ombros e saí à vista deles. Logo ao amanhecer, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, a casa de Israel. Filho do homem, a casa de Israel, este bando de recalcitrantes, não te perguntou o que fazias lá? Diz-lhes, eis o que diz o Senhor Javé. Isto é um oráculo relativo ao príncipe que se acha em Jerusalém e toda a casa de Israel que ali se encontra. Dirás, sou para vós um símbolo. Assim como tenho feito, assim lhes há de suceder. Irão para o exílio deportados. O príncipe que está no meio deles pará a bagagem às costas e sairá ao anoitecer. Pará um buraco no muro para poder sair dele. Cobrirá a face para não ver a pátria. Mas eu lançarei sobre ele o meu laço e ele será apanhado em minhas redes. Eu conduzirei a Babilônia, a terra dos caldeus. E ele, porém, não haverá. É lá que terá de morrer. Todo seu secto, sua guarda, suas tropas, Eu os semearei aos quatro ventos e tirarei a espada contra eles. Quando eu os tiver disseminado por entre as nações e dispersado por todos os países, saberão que sou eu o Senhor. Mas ei de poupar um resto deles. Alguns vão de escapar ao gládio, a fome e a peste, para que venha a contar aos povos entre os quais se estabeleceram as abominações de Israel. E conhecerão eles que sou eu o Senhor. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, come o teu pão com tremor. Bebe a tua água com sinais de inquietação e receio. E dirás a gentes desta terra, Eis o que diz o Senhor Javé para os habitantes de Jerusalém e da terra de Israel. E na aflição que hão de comer o seu pão, e no terror que beberão a sua água, porque a terra será despojada de tudo quanto nela se encontra, devido às violências dos seus habitantes. As cidades habitadas serão despovoadas, e a terra há de ser devastada. Sabereis assim que sou eu o Senhor. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, que é ditado, é esse que corre em Israel. Passa os dias, mas as visões ficam sem efeito. Passa os dias, mas as visões ficam sem efeito. Pois bem, diz-lhes, eis o que diz o Senhor. Farei cessais provérbio. Não se repetirá mais isso em Israel. Diz-lhes, pois, aproxima-se os dias, em que todas essas visões se hão de cumprir. Nenhuma visão daqui por diante será vã, e nenhum oráculo ineficaz em Israel. Porque sou eu o Senhor que falo e que digo. Sucederá sem mais delongas. E, em vosso templo, raça de rebeldes que proferirei o oráculo, executarei o oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, dizem aos israelitas, a visão do profeta não diz respeito, senão um longínco futuro. Pois bem, diz-lhes, eis o que diz o Senhor Javé. Não há mais delongas para os meus oráculos. O que eu digo vai acontecer. Oráculo do Senhor Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Ezequiel, capítulo 12. Hoje nós vamos ver o seguinte. Ezequiel encenou o papel do cativo, levado para o exílio, a fim de retratar o que estava prestes a acontecer ao rei Zedequias, e as pessoas que permanecessem em Jerusalém. Os que seis anos antes fizeram preparações semelhantes, quando deixaram Jerusalém rumo a Babilônia. Isso tinha a finalidade de mostrar às pessoas que elas não deveriam confiar no rei ou no poderio da cidade para salvá-las do exército babilônio. Somente Deus poderia fazê-lo. E os exilados, que esperavam por um breve retorno do exílio, ficariam desapontados. A demonstração profética de Israel foi comprovada, pois cumpriu-se nos mínimos detalhes. Mas, ele advertiu os judeus. Muitos se recusaram a ouvir. No versículo 10 ao 12, Zedequias, o último rei de Judá, 597 a 586 a.C., reidava em Jerusalém quando Ezequiel transmitiu estas mensagens de Deus. O profeta informou as pessoas sobre o que aconteceria às Zedequias. Jerusalém seria atacada novamente. O rei seria exilado com os que já estavam na Babilônia. Zedequias perderia a visão, porque Nabucodonosor vazaria os olhos do rei, como está em 2 Reis 25, do 3 a 7. Jeremias 52, do 10 a 11. No versículo 21 a 28, essas duas pequenas mensagens eram advertências de que as palavras de Deus se cumpririam. Em breve, menos de seis anos mais tarde, Jerusalém seria destruída. Mesmo assim, o povo ainda era cético. A incredulidade, a falsa segurança os levaram a crer que tal fato nunca aconteceria. O apóstolo Pedro lidou com este problema na igreja, segundo Pedro 3, 9. É perigoso dizer que Cristo nunca retornará ou considerar sua vinda muito distante ao ponto de ser irrelevante hoje. Tudo que Deus diz acontece. Não ouse presumir que terá tempo bastante para consertar sua vida com Deus. Gente, eu, quando olho para esta palavra, como hoje esta palavra, é o que nós estamos vivendo nesse tempo, né? A gente está saindo de uma pandemia e, de repente, vem a surpresa da guerra. Na verdade, a gente vai observando que a gente nunca tem segurança nessa terra, em nada. Em nada. Hoje, a gente tem a segurança que está chovendo. Daqui a pouco, nós não temos a segurança da chuva. Hoje, nós temos a segurança de sol. Daqui a pouco, nós não temos segurança mais do sol, porque chove muitos dias sem parar. E aí, a gente vai percebendo que a nossa única segurança é realmente Deus. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Tudo que Deus disse, ela se cumpriu. Jerusalém foi destruída muitas vezes. E, por isso, quando vamos para Israel, é um dos lugares que, talvez, menos se conserva o original. A gente vê a região do Mar da Galileia ainda muito parecida com a época de Jesus. Mas Jerusalém foi reconstruída muitas vezes. E, mesmo assim, as pessoas vendo a destruição, as pessoas vendo que a palavra de Deus está se cumprindo, mesmo assim, elas não se rendem. Elas não se convertem. A gente também teve um tempo de pandemia muito longo. Não foi curto, não. Olha, dois anos assim, intenso. E muita gente não se converteu. Pelo contrário. Teve muitas pessoas que se afundou de verdade no pecado nesse tempo da pandemia. E não se converteu. Veio a guerra agora. Está lá nossos irmãos sofrendo, sofrendo todos os tipos de sofrimento. Sofrendo a ausência, sofrendo de ver seus bens materiais destruídos. Sofrendo a dor do psicológico. E ser arrancado de alguém que ama. E, mesmo assim, a gente vê muitas pessoas que ainda não se converteu. Que ainda não entendeu o secado de Nossa Senhora. Os sinais do Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas que continuam ainda fazendo a sua vida um altar de prostituição, não de adoração. E nós precisamos voltar com o nosso coração mais vida de oração, mais intimidade com Deus. Nós precisamos socorrer os nossos irmãos. Nós que tivemos essa experiência profunda do amor de Deus, precisamos invadir esses territórios da alma de muitas pessoas. Invadir mesmo, pela força da oração, tomar posse desta terra para o Senhor. Brigar por esta terra que não pertence ao inimigo, mas pertence a Deus. E se Deus te ungiu, Deus me ungiu, não é para a gente perder a batalha. Mas é para a gente se tornar vencedor desta batalha. Não tenha medo de guerrear com as armas que o Senhor lhe deu. Elas trazem para você a verdadeira realização de uma vida profunda, de uma vida cheia do Espírito Santo. Não pense. Ah, não adianta rezar. Não. Rezar salva. Diz Santa Fosso Maria de Ligório. Quem reza se salva. Quem não reza se perde. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora a terra o vosso Espírito. Fazer que o Espírito Santo habite nos corações de todos os povos, para que sejam preservados da decadência e das calamidades da guerra. Que a Senhora de todos os povos, a bem-aventurada Virgem Maria, seja nossa advogada. Amém. Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.